A Céu Telecom, ela preza muito a questão da comunidade, da inclusão social, de toda a responsabilidade social que um projeto desse permite. E o esporte faz isso, então acho que isso é fundamental, o apoio das empresas para essa área esportiva. A maioria desses meninos que estão no nosso time, em outras equipes também, são meninos que veem essa oportunidade como uma oportunidade de vencer na vida. Ter uma bolsa numa faculdade, sair para jogar na Europa, se a gente tem despesas com federações, despesas com uniformes. A gente tem, principalmente com alguns atletas da nossa equipe, que são atletas de origem humilde, despesas com eles, de alimentação, de transporte. Então, esse tipo de patrocínio agrega para nós de forma decisiva. Eu até te digo que se a gente não tivesse, a gente não estava aqui hoje. Esse projeto abriu portas para todos os jogos que estão aqui hoje, que muitas estavam sem time, que é o meu caso, por exemplo. Então, é um projeto muito bom. Então, é como se fosse uma segunda família para mim, e isso significa muito para mim, principalmente para ser um sonho.